Salve galera, aqui é o Cheeto mais uma vez jogando Stacklands, vamos lá para o mundo 78 e simbora. Só uma curiosidade, enquanto eu gravo esse episódio eu não postei nenhum episódio até agora no meu canal do YouTube. Então é isso, qualquer comentário de dicas aí desculpa, eu não li porque eles não existem ainda. Vamos lá, o que eu estava fazendo? Tem um machado sobrando aqui, por quê? Por que tem um machado sobrando? O lenhador está aqui. Mineirador está aqui, tem outro mineirador aqui pegando ferro. Cara, eu teoricamente falando, eu deveria ir lá para a ilha, né? Só que eu estou com medo de ir para a ilha. Eu vou ser sincero com vocês, estou com medo de ir para a ilha. Se bem que agora é uma boa hora para ir para a ilha, já que eu estou com tanto... O tempo está acabando já e tal, então cadê? Vou pegar o espadachim e colocar ele no barco a remo. Acho que ele aguenta matar aquele... Aquele caranguejo mãe. Alimentar todo mundo. E sobrou 30 cartas, não foi? 29 cartas. Vem, isso aqui tudo. Jesus Cristo. Ah, cadê meu baú de dinheiro? Faltam quantas? 15? Só me deu umas comidas, né? Ahn... Trancenouras. Três. Vem de cogumelo. Nem sei por que usa cogumelo ainda. Vamos nessa. Vem cá. Cleiton aguenta, não aguenta? Seis de dano. Ele tirou um de dano meu só, por enquanto. É. O Cleiton aguenta. Ah, stun de novo, cara. Ah, que roubada. Posso tirar ele de perto enquanto... Dorsonado. Enquanto isso, já vamos fazer o macaco virar trabalhador. Tem mais um que eu estou ligado. Aí você vai fazer a madeira. Você... O que eu compro? Isso para matar esse rapaz aqui? Vou tirar o macaco para ele não morrer. Mais um hit e você aguenta, né? Carne assada. É ruim que na ilha as coisas ficam ruins, velho. Sacanagem do caralho. Não. Faz eu não querer... Acumular comida, sabe? Não. Ô, louco. Armadura de caranguejo. Cinco. Empedernar um alvo. E você? O que você tem? Cinco de vida máxima, dois de defesa. Cinco de vida máxima, um de defesa. Doito que eu acho que eu não vou... É... Os macacos não aguentam colocar essa armadura, né? Caralho... Minha espada é muito forte, por exemplo. Seria menos defesa, mas o efeito extra de conseguir envenenar um alvo. Ok, o credo está mais forte agora. Vamos fazer madeira. Eu precisava de espaço, como é que eu faço um galpão? Recursos. Calpão. Eu perdi de vista. Uma madeira, uma pedra, um galho, um aldeão. Depósito, uma pedra, uma barra de ferro e um aldeão. Aqui está mais gold. Aqui eu preciso de arenito, não é? Como é que eu faço arenito? Duas areias e um aldeão. Aqui vem areia. Aqui também vem areia. Puta merda, cara. Puta merda, cara. Destilo a areia. Use para fazer cabelita. Um forno, uma barra de ferro, uma tábua, um aldeão. Pra gata. Pode carregar 25 cartas. Dez tábuas, três velas, dois aldeões. Mas aí como é que eu faço a fragata? Ah, eu posso voltar para casa, fazer a fragata e trazer dois aldeões, né? Legal isso aqui. Muito gold isso ali na real. Eu preciso de areia. Esse jogo está de sacanagem comigo. Cheio de bananeira, cheio de algodoeiro, só tem uma areia e o tempo está acabando. Tá, vamos lá. Vamos pensar. A gente continua fazendo o galpão. Não dá para fazer o que o galpão precisa de pedra. Pederneira, barra de ferro, revelação da ilha. Ah, esse aqui já pode vir direto à própria coisa que eu estava querendo fazer. Caranguejo cru, alga. Mano, esse recomeço aqui é muito triste. E dá um negócio, dá um negocinho no meu coração que é o fato das comidas ficarem podres com o tempo. Tem uma cacau totem. É, eu vou ter que vender um monte de coisa eventualmente. Não, bananeira não, que bananeira eu não preciso. Bananeira, eu tenho quatro bananas e elas estão ficando podres. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Tudo sem espaço aqui. Eu comi banana por quê? Estava uma mão de banana. Ô louco, eu vou vender vinte e duas cartas. Quatro galhos, duas pederneiras, duas barras de ferro. La banana eu não vou vender não por causa que eu tenho que fazer esses macacos virar trabalhador. Eu tenho que vender tudo sinceramente. O bacalho eu não consigo vender porque eu não consigo matar ele. 13k? Meu Deus do céu, velho. Eu tenho que reservar tudo pelo jeito. Cinco. Eu não queria vender armadura de caranguejo. Eu não queria vender armadura de caranguejo. Vai ser útil. Eu vou querer vir buscar depois. Areia. Limão. A merda, cara. Vamos embora. Nossa missão agora é fazer a fragata e voltar para cá com mais de um aldeão. Aldeão. Tá, voltando para a bagunça. Vamos ver fragata. 10 tábuas, 3 velas, um aldeão. Como é que faz uma vela? Eu preciso de vela. Eu preciso de vela para fazer. Eu não consigo produzir a vela aqui onde eu estou. Ai, que vontade de morrer. Eu preciso de descida. Eu preciso de corda. Ai, cara. Que vontade de morrer. Eu só consigo fazer essas duas coisas. Barco. Não tem nenhum barco melhor do que esse aqui, não? Naval. Deixa eu colocar naval. Parece só. Não aparece. Precisa que ele é meio faia. Chalupa. Pô, essa aqui é mais fácil de fazer. Duas tábuas, uma vela e um aldeão. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, calica. Ai, calaca, mano. Ai, eu não estou com a cabeça para fazer isso aqui hoje, não. Eu vou ficar doido se eu for fazer isso hoje. Opa, uma ideia. Cola mágica. Gruda uma pilha de cartas em cima dela no tabuleiro. Hum, pedindo que ela se mova. Tem limites daqui? Tipo, eu vou pegando ideias e é isso? Eu preciso fazer barra de ferro. Por que assim? Açougue, uma carne crua, duas tábuas, uma barra de ferro e um aldeão. Leva seus animais para um lugar melhor. Que dó, cara. Eu tenho uma vaca que vai nascer aqui, né? Eu preciso da carne crua dela. Eu acho que é melhor vender ele do que tomar. Porque ele só cura dois e ele vale cinco. Açougue. Vou fazer esse açougue aqui. Vai nascer uma outra vaca logo menos. Vou fazer mais um mineiro de ferro com mais uma madeira. Caralho! Geração do serviço só para ajudar o guerreiro. Ele já é um pouquinho runginho, né? Porque o guerreiro ele tanca os três sozinhos. Não dá nada. Ó, nasceu uma vaca. É, é vaquinha. Essa hora chegou. Trova carne crua, na moral. Carne crua. Açougue é uma carne crua. Duas tábuas. Uma barra de ferro. E um aldeão. Vai ao mago mesmo. Você que matou o bichinho. Ou você que vai cuidar das belezuras aqui. É God, né cara? Eu consigo fazer... Como eu posso dizer? Eu consigo fazer a carne crua sempre? É só 30? Meia, que merda. Eu vi que tem um mod que aumenta o quanto cada coisa consegue carregar. Eu acho que pode ser interessante para não ficar tão acumulado as minhas coisas. Opa, parece que nasceu um monte de coisa aqui. É... Cenoura. Cenoura. Cenoura, batata, cebola. Cenoura, batata, cebola. Cenoura, batata, cebola. Muitos arbustos para fazer várias bagas. Todos bem, todos os bagos. Vou fazer um ovo frito. Tem alguém à toa por aqui? Açougue. Deixa minhas vacas reprodutoras ali. E o dia já vai acabar. Parece que tudo é muito lento aqui. Minério de ferro. Vem para cá. Eu tenho umas madeiras. Estou com muita madeira. Eu quero beber os leite tudo. Não. Não era para comer as bagas nem os leite não. Era para comer o ensopado. Vamos ver. Vamos ver que tem um baú perto aqui. 17 cartas. Tirei várias mesmo? É. Não. Está muito grande! Ordem, seis quentes! Um, dois, três, quatro, 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 seis e de do A. Um, três, quatro, quatro, setito, quatro. Um, três, quatro, setito, quatro, quatro, quais, quatro, cinq. Desculpa, vaca. Desculpa, vaquinha. Você vai ser teste pra virar o açougue. Eu tô em falta muito de carne crua. Quem que morreu? Ah, ninguém morreu. Foi o... Você consegue achar corpos do cemitério. Faz sentido. Eu vou espadachim por pedra aqui só pra ajudar ele quando nascer um monstro. Eu vim no galho de algum lugar. Cadê a universidade? Ai, a falta de organização. Matou homem. Matou homem. Matou homem pra caralho. Ideia, farol. Dois tijolos, um vidro, uma fogueira, um aldeão. O tamanho para além do limite do depósito. Como assim? O tamanho do mapa? Não tem um vidro. O vidro é de areia. Ok. Quero mais ideias, né? Até não tem ideias mais. Tem leite, tem leite. O reino ensopado que ele perde o bônus do panelão que ele perde o bônus ensopado, né? Ah, isso aí é uma coisa que tem a se pensar mesmo. Eu vou fazer mais... Mais isso aqui pra conseguir... Pra conseguir mais bagas, porque eu tenho um pouco todos bem, todos bagos. ... ... ... Guindaste, barra de ferro, tábua, galha, pós de primibim, transfere cartas de um lugar a outro. Como assim? Eu não consigo fazer isso? Dá para ver como é que funciona, né? Água, barra de ferro, galho, e pós de primibim, nem guindaste. Eu passo mais depósito. Pedra, barra de ferro, odeão. Barra de ferro, pedra, odeão. Ai, vaquinha, desculpa. Eu preciso da sua carninha. O mundo está geral tão forte que eles aguentam matar todo mundo. Pedra de ferro, transferir lugar para outro. Como assim? Não entendi ainda a utilidade. É para cobrir longas distâncias, é isso? Não entendi a utilidade disso aqui. Eu vendei por enquanto. Eu realmente não entendi direito, não entendi legal a utilidade disso aqui não. Eu vou baixar o mod que acumula as coisas, que é esse aqui. Ele aumenta a capacidade das minhas coisas. Porque eu acho que... Não, isso é tudo. Eu vi um outro mod legal. É esse aqui. Compact Storage. Eu consigo guardar comida. Guardar cartas. E combinar todas as warehouse em uma única só. Eu consigo... Isso aqui no Logic e Razão. E aqui eu consigo achar no Food Magic e no Island. Então, né? Eu não acho que é a mod que vai estragar o jogo. Tem um mod que é ridículo. Esse aqui, ó. Debug Sheet. Você consegue comprar o que você quiser. Duas moedas, não sei o que lá. Esse aqui é roubado. Agora modzinho de qualidade de vida eu não acho ruim, não. Vamos lá. Logic e Razão. Cadê meu balde moedas? Cadê meu balde moedas? Aí, ó. Stacked Warrior House. Duas barras de ferro, duas... Duas pedras e um pote de impim-pim. Duas barras de ferro. Duas pedras. E um pote de impim-pim. Dynamo. E um Aldeão. Cadê meu construtor? Eu vou ter que vender uma cacetada de coisas, Fjot. Para de comer as bagas E os leites, velho Filha da puta 37 cartas Cadê o baú? Cadê o baú que tava mais vazio? Cadê as pedras, tudo que eu não vou usar mesmo? Ok Stacked Warehouse Combina múltiplos chases em uma carta God O que é esse HP aqui? Quantos espaços eu tenho? É isso? Eu não precisava ter vendido minhas outras coisas então, né? Isso aqui é God Vai ter mais uma ideia aqui Ah não, tava em ordem estrutura também A outra lá que vai ser para guardar comida Ela fica na... Ela fica na ilha Só dá uma vaca Dá uma carne só? Não me parece muito certo Cenoura Batata Cebola Não tenho chaves não para esses baús de tesoura? Não é essa bagunça que faz, velho Jesus! Cenoura 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 Omelete Cocô Nossa senhora Rapaziada do céu Se eu tenho um avesso Você já sabe, né? Agora os baús de moedas Eles têm mais espaço Nem sei para que serve o tom antigo Ai, rapaziada Eu tô perdido Acho que a minha solução é para a ilha mesmo A solução para o meu povo Eu vou dar... Opa! Perdão! Melhor levar fora do que para dentro. Madeira... Cadê? Não tem um bolo de pedra? Tenho. Por enquanto só vamos gerando madeira e pedra aqui, não dá nada. Vende os tijolos. Demora muito para o mercado para vender alguma coisa. Será que é claro fazer vários mercados para ter uma grande quantidade de granas? Cadê os arbustos? Só tinha um. Vamos fazer leite com maçã. Vou fazer um milkshake de maçã. Parece isso ou não. O que é essa seda que está falando? O guindaste? Que bugado! Vai fazer mais uma vaca. E é pois é né, vaquinha. Você vai com Deus. Desculpa. Perdão, mas você vai com Deus. Nós não vamos pagar nada. Tinha uma terra aqui a mais, não tinha? É o catacumas mais legal eu acho. Ah rapaziada, eu estou meio depressivo hoje. É, o ensopado não é bom colocar dentro do negócio porque as aqui eu perco o buff se eu colocar dentro. E aí temos uma coisa para fazer. Vamos lá. Sai você, sai você, sai você, sai você. Acho que a gente vai aguentar agora. Aí Cleiton vai na frente. Atrás do guerreiro. Atrás do mago. Outro mago. Outro mago. O ninja pode participar do roller também. Para quando a gente não tem armadura. Acho que mais alguém poderia vir com a gente. Capacete. Eu tenho mais alguma arma? Capacete. Eu não tenho nenhuma arma sobrando não? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Será que esse cara aqui vai? Bora. Putz, o explodor vai ficar para trás. Danado. É, eu acho que fiquei meio bruxado com esse açougue porque os bichinhos eles demoram a nascer. Demoram a nascer e só dá uma carne. Tá. Todos eles são efetivos contra meus magos, velho. Tá. O que está ruim aqui é o ogro contra o bruxo. É, ficou bom assim. A gente consegue, rapaziada? Calma. A gente consegue, rapaziada? Calma. Calma. Tá. O ogro ele consegue ganhar. É o Shrek, velho. É literalmente o Shrek. Tá. Os magos tomam de dois, velho. O ogro é bom contra quem? Ele é bom contra os... Ah, o mag é bom contra o ogro. Então assim fica good. Ele é bom contra ele. 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 Só que ele é bom contra ele. Tá bom assim, eu acho. Putz, o Ninja está indo de base. Não. Vamos alimentar vocês, não? Putz, o mago está mamando. Ah, a bruxa está no rolê. Puta que pariu. Tem que ser assim. Ah, o guerreiro está mamando. Fudeu. Mano, não é preciso que eu perdi isso aqui. Um a menos. Dois a menos. Meu Deus, ó. Matou o ogro. Nice. Matou o ogro. Jesus Cristo, velho. É, nice contra a bruxa. O espadachim é pica. O Cleidon é pica. Ai. Ai, Kleber. Matamos a bruxa, filha da puta. Morreu cinco. Cinco dos meus. Vamos. Vassoura mágica. Você concluiu a missão da missalagem sombria. Homem derrotada. Só continuar lutando para conseguir mais recursos. Sai fora, filho. Nossa, um monte de coisa que eu perdi. Pera lá. Pera lá que eu tenho... Mano, o Cleidon. O Cleidon e o Merlin sobrou. Nossa, a galera levou um couro, velho. Eu preciso de filhos. Pararam de produzir recursos. Bora produzir uns filhos. Nossa, o filho do... Mano, vai ter que ser o filho do Cleidon com o Merlin. Não tem como. Vai dar a ser um mega humano aqui. Tá, vamos lá. Essa aqui é uma arma. Vassoura mágica. O Merlin... Pera aí. O Merlin merece vassoura mágica. Nível 7 e nível 12. Pronto. Vamos separar em armadura. Vamos separar em armadura, arma e capacete. Nossa, aqui é arma. Entre aspas, arma, capacete. Capacete, arma. Armadura. Pode pimpimpim. Cadê o baldele? Capel, armadura, arma, tábua. Boneta é uma tábua. Armadura. Amuleta é montanha. Acho que é armadura, né? A garra de urso é uma arma. Puta que pariu. O que eu fiz aqui, velho? Nossa, pera aí. Eu tenho um monte de chapa de goblins, né? Que ideia. Martelo. Lenta e sem lana, mas faz um estrago. É arma? Poço dos desejos. A tábua de coisas, só que melhorar. Consegui um peixe. Nossa, vou ter que organizar muito agora. Vamos parar as produções de tudo por enquanto. Queria ter como acumular essas fazendas. Fazer uma mega fazenda. Não tem como colocar mais de um que faz uma fila? Não dá, né? Saquito, viu? Saquito, saquito. Porno, cenoura, batata, cebola. Tá, acho que no final já fiz a gente por aqui. Derrotei a bruxa má. Eu não sei se tem muita missão aqui no principal. Boa, já fiz tudo. Ah, tem coisa aqui para fazer ainda. A catedral. Vai fazer. Armadilha de peixe. Parece sombria. Construa. Ah, posso construir um portal se eu quiser. É a última missão, na real, isso aqui. Ilha. Ilha. Habilidade. Ganhando força. Equipe um arqueiro com uma aljava. Quebre uma garrafa. É isso, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se gostaram, já deixa o like aí. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.